E olha, para tentar tomar uma atitude contra a violência cotidiana do dia a dia, oradores da Cidade Baixa, bem aqui pertinho, e também a Brigada Militar, resolveram juntar esforços, agir conjuntamente. A iniciativa é simples, a arma escolhida é um apito. Quem presenciar suspeitos ou assaltos na região, pode usar esse objeto para comunicar a vizinhança. Uma vizinhança segura, com as crianças na rua e tranquilidade para passear com o cachorro. É o desejo de qualquer um, mas a realidade em Porto Alegre é bem diferente. Segurança é importante, ainda mais atualmente, porque a violência está muito grande, e a gente se sente bem seguro. Pensando nisso, moradores da Cidade Baixa começaram o projeto Vizinhança Vigilante. Eles criaram um método de alertar a polícia, um grito de socorro por apito. Quando algum vizinho ouvir o apito, entra em contato com a Brigada Militar através de um grupo do WhatsApp. Um apito longo, tem alguém suspeito na área, dois apitos curtos, alguém foi vítima, já aconteceu algum sinistro. Se alguém estiver correndo risco, são vários apitos insistentemente. E se já foi vítima, é um apito longo, seguido de um apito curto. Quase 100 moradores aderiram ao projeto, e para ganhar um apito como esse, eles passaram por um treinamento para aprender a usar o objeto com segurança e eficácia. Esse sinal sonoro é mais para organizar a comunidade e ela estar motivada a participar e dar uma resposta também conjunta com o poder público. Ajuda, pelo menos a gente está fazendo alguma coisa, a pior é não fazer nada.